Fique ligado no futebol! Galatasaray continua as negociações para contratar o colombiano de um Arias. Arias tem se destacado no futebol brasileiro e chamado a atenção de vários clubes europeus. Fluminense está considerando ofertas na faixa de 20 a 25 milhões de euros pelo jogador. Paul Lopes chega ao Girona por empréstimo do Olympique de Marseille. Robert André que assinou um novo contrato com o Bayer Leverkusen até 2028. Fiorentina está atualmente trabalhando nas condições de um possível acordo para contratar Victor Lindelof do Manchester United. Mônaco contratou o Paris-Brunner do Borussia Dortmund em um contrato até 2028. João Cancelo está desesperado para retornar ao Barcelona e seu agente Jorge Mendes está em negociações com o Manchester City que está aberta a sua saída, mas apenas sob suas condições. Bayer Leverkusen está interessado em Chaves Simons como futuro sucessor de Florian Wittels. Neil Castro fez uma oferta melhorada por Mark Gehry e está mais próxima da avaliação de 65 milhões de libras do Crystal Palace. Leonardo Ballerdi assinou um novo contrato com o Marseille até junho de 2028. Strasbourg contratou Diego Moreira do Chelsea e ele assinou um contrato de cinco anos. Tottenham pagou cerca de 25 milhões de libras por Wilson Odeberge. Manchester United disse a Christian Eriksen que ele está livre para encontrar um novo clube. A Fiorentina contratou Albert Gudmundsson do Genoa. Taxa de empréstimo de 8 milhões de euros mais opção de compra de 20 milhões.